Fala. Sullivan, eu sou psicóloga de formação, então o que você falou é muito nítido para mim. Sempre que eu vou atender como coach, eu separo os dois mundos, até porque eu tenho cliente e paciente. São duas coisas diferentes. Então acontece vários casos, como ela contou, quando você vai trabalhar em cliente, e eu deixo o cliente se tornar um paciente se ele decidir, ou meu ou de outro profissional que eu indique, porque às vezes ele não se sente confortável comigo. Pegou, doeu, mas eu quero trabalhar essa questão com outra pessoa. Às vezes, isso acontece. Não estou dizendo que sempre, mas às vezes acontece. Eu sou homem, não quero trabalhar esse tópico com você. Eu prefiro trabalhar, me sinto confortável com outro homem. Trabalhar com outro homem. Ou não, é um psicólogo homem, eu não me sinto confortável em trabalhar com ele esse tópico. Tem a empatia, tem o gênero, enfim. Tem diversos aspectos que podem fazer com que o sujeito queira ou não queira trabalhar isso com você. Agora, o que eu achei muito importante do que ela falou, é você cuidar para fechar daquela pessoa e não deixar ela ir embora da sua sessão com toda aquela carga emocional. Exatamente. E daí eu acho que é limite de atuação do coach porque tocou na ferida e como você cuida daquela ferida para não acontecer nada depois que sai da sessão. Se você me perguntar, Sulivan, qual é o maior problema do mercado de coaching? O maior problema do mercado de coaching chama-se limite de atuação. Entendeu? Todas as áreas, todas as áreas, seja qual for a profissão, existe uma coisa chamada limite de atuação. Miga, até aqui você vai, daqui para lá você não vai. Até aqui você pode ir. E esses limites, eles passam por limites éticos. Não só limites éticos, mas limites de atuação e de condução. Muito mais do que ético. E uma das coisas que se tornou bagunça é o coach não respeitar o seu limite de atuação. Quando eu começo a entrar no passado, eu já estou rompendo a barreira do meu limite de atuação. Quando eu começo a mexer em coisas que estão diretamente ligadas à área da saúde, eu estou rompendo o meu limite de atuação. Quando eu estou trabalhando a estratégia e a construção para esse cara ser melhor, e quando a gente fala estratégia e construção é lidando com crenças limitantes, esse cara criando estratégias de execução, de atividades, de planejamento, de gestão do dia a dia dele, de gestão do tempo dele, eu estou dentro do meu limite de atuação como coach. Então, essa linha, ela é muito tênue. E eu tenho que tomar cuidado o tempo todo. A gente anda num fio de navalha enquanto coach. E a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso limite de atuação. Aí, quando pega, se encontra pelo caminho, pessoas irresponsáveis que estimulam o indivíduo a faça igual cavalo de 7 de setembro para limite de atuação, dá essas merdas que dão aí fora. Entende? Então, muito cuidado. Respeita o teu limite. Até aqui eu vou, daqui para lá eu não vou. Não é o meu papel. Não cabe. Eu não tenho competência para isso. Eu não tenho competência para isso.